Este bate-papo empreendedor está em um dos locais mais conhecidos da cidade de São Paulo, Praça Charles Miller, onde fica o portão principal do estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu. E é aqui nesta praça que a gente encontra um dos pastéis mais famosos da cidade. Ganhador de vários concursos, o Pastel da Maria. Vamos conhecer um pouco mais dessa história. Sabe quem é essa aqui? Cunico Ionarra. Maria, por que Maria? Maria, nossa, faz muitos anos, eu já me considero Maria. Cunico, até esqueci que eu me chamo Cunico. Porque assim, eu sou japonesa, né? Eu nasci no Japão. Aí, na feira, eu falava meu nome, o pessoal falava Cunico, Tinoco, Pinico, menos Cunico, entendeu? Aí eu adotei esse nome, Maria. Mas no começo, eu falava Maria, falei, ué, cão leva pra trás, vai, tá chamando quem será? Mas hoje, qualquer Maria, eu tô, oi, 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 sabe? E a Maria é a proprietária, dona desse império aqui. Maria, conta pra gente, como é que começou toda essa história? Vim lá do Japão, com 11 anos, né? Com meus pais. Nós viemos de navio, de lá pra cá, já entramos direto pra feira. Só que não era pastel, mas, era, acho que, em porinho. Aí o negócio não deu certo, meu pai aprendeu a fazer massa com o amigo dele e partiu pra negócio de pastel. E, só que, aí nós tivemos barraca na feira, meus pais, né? Aí, acho que, uns 83, por aí, não deu certo. A prefeitura tirou a barraca de passar da feira. Aí, meus pais lutaram pra poder liberar, mas, como não saiu, eles foram embora pro Japão. E, depois de seis meses, abriu a matrícula de feira. E, como eu era casado, não podia ir embora junto com eles, e eu peguei uma matrícula. Começou, que é, minha barraca começou ali. Aí, começou essa história. Maria, qual que é o diferencial desse pastel? Porque ele é tão famoso aqui em São Paulo, todo mundo conhece. Conta pra gente, o que tem de especial? Ah, eu acho que, tudo bem, que o nosso pastel é bom. Principalmente, a massa nossa não deu pra ninguém. Isso aí eu me garanto. E, fora isso, higiene, porque eu acho que as pessoas, primeiro, comem com os olhos. Maria, a gente tá aqui, ó, como eu falei na abertura, numa das principais praças, né, de São Paulo, em frente ao estádio do Pacaembu. Quanto tempo você tá aqui? Então, é, aqui no Pacaembu, eu acho que tá mais ou menos uns 35 anos. 35 anos aqui? Sofri nessa feira aqui, porque, antigamente, a nossa pastel não era tão, assim, não era conhecida, então não vendia muito. Mas, hoje, graças a Deus, valeu a pena ter insistido, ter feito laboratório pra melhorar e tudo, graças a Deus. O público que você tem aqui é, como o público dos Jogos é fiel, tá sempre... Pois é. Sempre aqui? Então, pega até uma amizade, assim, de chamar pra aniversário, pra casamento, é muito legal. Maria, o que a gente pode falar dos recheios? Tem sempre novidades? Você inova? Quando acho que tá, assim, parado um pouco no tempo, eu faço o meu laboratório. Tanto é que eu inventei o japa, que é chimê de shiitake, e russo, que é stroganoff com queijo. e agora eu prefiro fazer americano, indiano, de repente espanhol, sei lá. Vou te dar uma ideia. Colocar nomes de tímis nos pastéis. Em frente ao Paquembu, pastel da Maria, não fica bacana? É bacana. Maria, quem vê você sorrindo assim, nem imagina se você passou dificuldade, né? Nossa! Foram muitas? Muitas dificuldades, até fome nós passamos já. Até fome eu passei. Tanto é que meus pais vendiam pastel, mas o pastel eu só podia comer quando furava, quando entrava óleo, sabe? É, quem vê... Muito difícil. Muita gente vê as pingas que você toma, não vê os tombos que leva, né Maria? Não vê os tombos, mas pois é. Dificuldades assim, aqui no teu comércio, o que você enfrentou mais? Quais as principais dificuldades? Conta um pouquinho pra gente. E o Sebrae na tua vida, quando que você procurou? Então, dificuldade assim, quando eu tava com meus pais, mas depois que eu assumi, eu fiz muito laboratório, eu nunca, assim, eu sou uma pessoa que já passei fome, eu fui muito pobre, mas nunca avisei assim, falar, ah, quero ter lucro, lucro, lucro não. Porque até o toalha de mesa eu coloquei aqueles, renda que é usado pra noiva, que cada metro custava tipo mais de cem reais. Então, eu nunca, principalmente, assim, pensar no lucro, só lucro pra mim, não. Mas o Sebrae, o Sebrae me ajudou muito, muito, muito. Nós fizemos vários cursos, que eu agradeço até hoje o Sebrae. Mas assim, franquia, na verdade, não deu muito certo. Porque eu era simples, feirante, e partir pra, assim, franquia foi muito difícil. Tanto que tinha mais de 200 pessoas na fila pra comprar nossa franquia, e eu, no sétimo, eu acordei pra vida, falei, não. Assim, foi tanto sacrifício pra eu conquistar esse meu nome, pastor da Maria, falei, não. E eu, pra mim, não vale a pena ter várias franquias e querer ganhar dinheiro e acabar com o meu nome. Você consegue enxergar onde que o negócio complicou, a partir desse momento que você foi pras franquias? Pois é. Então, as pessoas tinham dinheiro pra investir, mas não queriam trabalhar, na verdade, assim. Porque eu trabalho, tem época que eu trabalhei praticamente 24 horas, no carnaval eu cheguei e trabalhei 24 horas. E as pessoas querem, tem dinheiro pra investir, mas querem descansar sábado, descansar domingo, e larga na mão de funcionário, aí não dá certo, sabe? Ou seja, trabalhar com pastel não é brincadeira, né? Não é brincadeira. Precisa de muito, muito, muito esforço, porque é uma coisa muito barata. Tu tem que vender, a gente tem que ganhar em quantidade. Então, é difícil. Maria, como é que é o contato aqui com os seus clientes? Isso aí é... Você conhece muita gente aqui. E vem muita gente famosa, né? Nossa, eu conheço várias famosas. Mas, assim, o contato com os clientes aqui, então, por isso que eu falo. Eu ganhei o concurso com essa barraca de pastel e eu nunca pretendo vender, porque foi essa barraca de feira que me deu esse sucesso todo. Então, a amizade com os clientes aqui é maravilhosa. Nossa, não troco a feira por nada. Maria ganhou vários concursos. A prefeitura fazia concursos do melhor pastel da cidade. Tem ainda hoje, Maria, concurso da prefeitura? Hoje, hoje, infelizmente, não tem mais. Quantos concursos você venceu? Então, da prefeitura, que fez sucesso, em 2009, eu ganhei o primeiro colocado, que foi o primeiro concurso. Em 2010, eu ganhei o segundo colocado. Em 2011, eu ganhei o primeiro colocado de novo. Em 2012, não deixaram mais participar, mas aí eu fui promovida. Olha o concurso, né? Olha o concurso. Nossa, olha que chique. Maria, e claro, deu visibilidade, o negócio aumentou. As pessoas procuram, né? Graças a Deus. Vem na mídia e já vai... É, quando eu saio na mídia, no dia seguinte, é certeza que tem que levar um pouquinho a mais, senão não vai dar. Como é que é o teu marketing, Maria? É no boca a boca mesmo? As pessoas conhecem o pastel? Não, o meu marketing é que sai no mídia, né? Eu já fui em vários programas, saí em várias revistas, várias televisões. Não, que nem piscinas de marketing, porque o pessoal faz marketing pra mim. Quais os dias que a Maria tá aqui, ó? O pastel da Maria tá aqui na Praça Charles Miller? Ah, então, no Pacaembu, aqui no Praça Charles Miller, ele tá de terça, quinta e sexta que nós estamos. Isso na Praça Charles Miller, mas a Maria está em vários lugares da cidade, né, Maria? Em vários lugares, Moca, Santana, Sumaré, Parque Novo Mundo e o resto é pra Caembu. Maria, pra quem pretende ser uma nova Maria, ter o pastel da Maria, quais as dicas que você dá? Eu sempre fui pobre, mas eu sempre visei usar sempre produtos de primeira qualidade. na qualidade, na parte de limpeza, parte de sabor, eu sempre inovei o sabor e tudo. E eu acho que é por aí, insistindo e insistindo que um dia a felicidade chegue. Felicidade pra Maria chegou. E quem come esse pastel parece também ficar feliz da vida. E eu tô esperando para comer o último bocado, que é o melhor. Por vocês. O pastel é parte da cultura de São Paulo. E nós estamos recebendo uma amiga que veio nos visitar. E entre vários pontos de São Paulo, trouxemos aqui. Pra ver o Paquembu, pra ver o pastel da Maria e agora vamos no Memorial da América Latina. Maria, agora, além de pastel, eu tô vendo que você tem outras coisas que você serve aqui, né? O que que tem mais? Sim, nós temos salgados, né? Que é coxinha, é quibe, mini salgados. Tem uma feira que nós temos espetinho de camarão. Onde fica? Moca. Famoso pastel para anônimos. Famoso pastel para famosos. Por aqui já passaram... Cafu. Cafu. Ahn... Nossa, vários. Angélica. Ah, eu gosto de cabeça, mas é tudo que posso imaginar. É muita gente, né, Maria? Lógico que a Maria ficou famosa e os famosos vêm atrás da Maria. Maria, agora fala pra gente, como é que você vê o pastel da Maria daqui? Vamos fazer uma previsão aí. Imaginação para o futuro. Daqui 10 anos, pastel da Maria. 10 anos? Será que eu tô viva até lá? Se Deus quiser, Maria, nós estaremos. Mas eu tenho certeza que daqui a 10 anos eu acho que tem até um filial no Japão. Isso aí... Porque é meu sonho. Eu já fui lá pesquisar para ver se abrir uma loja no Japão. Qual cidade lá? É, primeiro eu começava em Nagoya. Mas depois eu vou expandir para outras cidades. Mas sem franquia. Sem franquia, família mesmo. Então, daqui a 10 anos, a Maria estará com o pastel da Maria pelo Japão. Japão, Estados Unidos, de repente, né? Olha isso. Pelo mundo o pastel da Maria. Ah, meu sonho, meu sonho. Maria, muito obrigado por atender a gente. Obrigada a você. Sebrae fica muito feliz de ver esse sucesso do pastel da Maria mexendo com a cidade de São Paulo. Pois é. Dá um beijo aqui. Obrigada a vocês. Sucesso, Maria. Com a Maria do pastel da Maria, a gente fez mais um bate-papo empreendedor. Com a Maria.